Meu mano só gold black, metendo só gold placa Dinheiro na faz, no mic, nós porta da própria marca E ela quer uma relaxada, falou que a rotina tá agitada Convidei pra uma sentada, chamei pra colar lá em casa Me ral, cê não vale nada, se não é assim sobe meu ego Ego, 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 mata, não, não Vim que Breni, tô vivinho Não é questão de ostentação, é visão de quem sabe o que quer Toma essa zorra, nem se for no soco, que muito pra nós independe Yellow Booty ou Blue Booty, elas me olham e dizem Gucci Não tenho prata, Luíva e Gucci, mas pra me ter, segue, comenta e curte Não subestime, preto de atitude, tamo voando, ganhando altitude Tamo nessa, te diz que é YouTube, respeita a rec, prazer em sua saúde Qual é os moleque que avança? Track e kit nós lança, come sem minha vingança Vem, veste a poupança, ela acha que sou um banco Sabe que o moleque tem futuro, então vim pegar o que é nosso Nem que seja no murro, deixa os quilates de alimento aos meus pães Eu não sou JC, mas eu multiplico pães Sem debate com quem late, mando todos pro abate Garimpei as minhas linhas, valem ouro 18 quilates Não pisa no meu tênis, porque ele é amarelo Yellow, yellow amarelo Não pisar no meu tênis porque ele é amarelo Yellow, yellow, yellow amarelo Yellow, yellow amarelo E vocês falem que estranho eu sou É mesmo estranho eu sou Meu Zandlib é Mellup e seus ondas Por isso que estranho eu sou Seja o que você quiser Só andar um pisar no meu pé Meu tênis é muito amarelo Essa eu fiz de qualquer jeito Eu sigo debochando na linha Eu sigo debochando na vida As vezes quer me hall te ensina Enquanto a gente contamina Essa eu fiz questão de imitar o flow dos migos É que nessa eu fiz questão de virar o seu amigo Tô sussando o morro na F suave Somente fazendo minha missão fluir Nos becos eu tô atividade Esse papo não é só pra envolvido aqui É pra tudo morado daqui Rotina de vila diária Pra não morrer e o sangue escorrer Dentro da mente nós faz a diária E os menos a diária de risco pros seis São só talento sem investimento A vestimenta assusta vocês Depois vira moda pro seu movimento Então movimenta Quase má sua mente movimenta No bico os menor movimenta Mas é no estúdio que nós movimenta Fala Me hall e PJ é os preto ouro Então paga por cada que late Ré que é o time é a gangue destaque Manda avisar que é o baú do tesouro Doido faço com rima O que fazem com ripa? Linhas de tiro e de soco Se bobear vai perder a linha Os dois sentindo aqui exposto E é quanto mesmo não paga dijão Porque é o João que tá te avisando Que tá visando ser rico negão Colocação de saber no meu plano Ouvir de saber é meu sonho O que passo pra praça de fase Um acordo com a grana eu proponho Me dá você que eu te mostro minha arte É o dono dos pastis mais sujos Complexo demais pro seu vocabulário Curtei jota Já é o terceiro rimas parceiro Me convida quando cê quiser fazer o primeiro Baguncei pra organizar Minhas asas se encheram E eu preciso voar com esperança Champanhe pro ar Que pra minha mãe não prometi vingança Eu prometi vingar É que eu brinco no beat Se é o rimo sério eu trinco esse beat Aí seria o fim desse feat Eu quebrava esse feat Trânsito tipo moto Não perco o foco bem na foto Parece até que quem tirou foi Pedro Klink Só a cena da sina assume Se não soma cê some e sem sobra só sai Só sai, só sai, só sai, só sai, só sai Cê pode até dizer que cê não curte Mas cê tem que assumir Que esse Ginkadest rima pra carai Vai Não aguento acompanhar vocês não Não dou conta Não dou, não quero mais, nunca mais A companhia doceiro não me faz bem não 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 Esse capacete foi genial agora Não, no último tênis de PC Não pisa no meu tênis porque ele é amarelo Não pisa no meu tênis porque ele é amarelo Yellow, yellow, amarelo Yellow, yellow, amarelo Yellow, yellow, amarelo Yellow, yellow, amarelo